É doce! E ele finalmente atualizou! E nesse vídeo, meus manos e meus brothers, nosso objetivo é descobrir todos os segredos dessa nova atualização. E não é só isso, é claro. Vamos finalizar. Além de finalizar, eu tenho algumas dúvidas. Como será que tá o Homem Petróleo Sick nessa nova atualização? Será que está super difícil de escapar dele? E digo mais, como é que deve estar o Figury, o monstro cara de mortadela? Será que ele tá pelão? Será que ele vai aparecer? Meu Deus, eu tô com medo, tá? E simplesmente, será que vamos descobrir a verdadeira cara daquele monstro do tentáculo que apareceu no final do trailer? Tudo isso nós vamos descobrir nesse vídeo. Mas, antes de começar o vídeo, vamos para a rima. Ehehe! Eu sou o Carrapicho! O rei da rima improvisado! Olha, galera, tem alguns inscritos aqui do canal, hein? Mas, ah, vamos para a rima! Hoje eu tô no DOS e teve atualização. Se inscreve no canal, me ajuda aí, irmão. Eu sou o Carrapicho, fazendeiro bom de rima. É melhor deixar o like ou tu vira uma galinha. Assiste o vídeo todo, me ajuda no canal. Deixa like e compartilha, esse vídeo tá animal. Eu sou o Carrapicho e tu para de bobeira. É melhor se inscrever, senão tu leva a rasteira. Ehehe! Eu que não queria levar a rasteira, hein? Finalmente DOS e atualizou, galera! Que coisa maneira! E bora lá, meu. Bora logo por essa aventura que eu estou muito ansioso. Algumas teorias já foram quebradas, né? Porque a gente achava que simplesmente iria surgir uma entrada por aqui, na parte externa Outros youtubers falaram também que poderiam liberar uma porta aqui, na parte final ali do hotel Mas não foi isso que aconteceu, deixa eu só mostrar pra vocês antes da gente entrar na partida Ah, outros também falaram que esse negócio ia quebrar, mentira, não deu certo, não deu bom E a minha teoria era justamente ou essa porta ou essa parte aqui iria se abrir, mas não, não foi o que aconteceu Mas, bora lá então, é só a gente clicar aqui, montar logo a nossa partida e vamos, meu Demi, descria, e vamos, meu, tomara que dê certo eu finalizar de primeira Será que eu vou conseguir finalizar de primeira, hein galera, espero que sim, né E começou, galera, olha esse barulho Eu vou comprar logo tudo, vou comprar logo tudo Vou comprar, não, pera aí, deixa eu colocar esse aqui também no jogo, vai, quero comprar Ah, só pode comprar um, ah, então eu vou comprar nada, eu vou comprar, não vou jogar com nada Deixa, esquece, vou jogar sem nada, eu vou no modo apelão Só vamos, galera, eu tô muito... Deminas, nossa, esse começo ficou bem legal, tá? Bora lá, galera, bora jogar, ó Eu vi algumas coisas na internet, né, no YouTube, eu não vi tudo, não Eu já aprendi algumas coisas aqui, mas pra não estragar a experiência, eu não vi tudo Nossa, meu, olha só, como eu tinha falado pra vocês, eu falei pra vocês que esse jogo ia imitar um pouco o ReboFriends, né, essa nova atualização E olha, tem esse gerador aqui, que é parecido com o do ReboFriends, mas o do ReboFriends ali no começo, né Você tem que colocar várias lâmpadas, é bem parecido, né, meu, é a mesma coisa, praticamente E galera, no trailer, vocês viram que o Rush, ele vem pela frente, né, galera Então isso tá me dando muito medo E esse vídeo aqui não vai ter tanta... quer dizer, nem vai ter edição, galera Vai ser sem edição Então, por favor, preciso que vocês assistam até o final Pra que realmente o YouTube comece a recomendar o meu canal pra os outros jogadores de Doors, tá? Comenta aí se você tem medo de Doors Eu não tenho medo, no começo eu tive muito medo de Doors Mas agora eu estou muito, assim, de boassa Eu sei que tem um maluco que justamente gruda na nossa cara E esse maluco, ele atrapalha um pouco a nossa vida Eu espero que eu não caia na pegadinha, né, meu, desse... Estão dizendo que a esposa é do psiu Ou esposa ou namorada Eu não sei, eu não vou criar teorias agora Mas uma outra dica que me deram é que a gente precisa pegar bastante sinalizador Ó, já estamos na porta de número 102 Deixa eu abrir aqui Ah, e outra coisa que me falaram é que quando eu entro num armário Quando eu sair, vai aparecer o monstro Nossa, meu, é isso mesmo É o monstro... não é mais o do empurrão O do empurrão, vocês sabem, né, meu, ele dava um chute Se você ficasse muito tempo num armário Só que dessa vez é esse monstrengue aí Que a gente não consegue muito entender se é o A60 Tá parecendo o A60, né, mas não dá pra entender muito bem Eu não vou também abrir, né, quando quero tomar dano Mas bora, ó, como esse jogo não vai ter, quer dizer, o vídeo, né, não vai ter edição Eu vou tentar aí, bem rápido, pra gente finalizar Porém, como eu não joguei ainda, eu não sei muito bem como é que vai funcionar, né Então, é o Speed One pela primeira vez Tu tá maluco? Nossa, pera lá, deixa eu jogar logo um sinalizador ali, né Boa, boa É por isso que é bom você pegar um sinalizador Ai, meu Deus, eu pensei, nossa, que susto Que susto, galera, nossa Bora lá, bora lá Galera, como eu tava falando pra vocês Como esse vídeo não vai ter edição Eu vou jogar, tipo, bem rápido Pra não ficar longo e vocês poderem assistir até o final Mas também eu tenho que ter muito cuidado pra não falecer Porque vocês sabem que no Doors você só pode falecer uma só vez, né Quer dizer, gastar Robux pra reviver apenas uma vez Então, se eu for gastar, tem que ser uma coisa muito necessária Olha só, galera, tá vendo ele ali, ó Ali, ó, a esposa do piscinho ali em cima Que coisa horrorosa, meu Tá maluco, tá parecendo a piscineusa Opa, e faz um barulhinho, ó Escuta, vê se vocês conseguem escutar Vou passar pertinho pra vocês ouvirem, ó Olha aí, deixa eu ver se ela vai... Ela vai rir É, não tá fazendo barulho nenhum Ô, 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 eu escutei, eu escutei Pera, eu não vou ainda Eu não vou ainda porque eu tô tentando pegar o máximo de sinalizadores justamente Porque se tiver partes muito escuras, já que a gente tá numa mina A gente não sofre, né Nossa, que susto 104, então é 105 a próxima Bora lá, vamos pegar sinalizadores Já peguei mais um, boa 105 é a próxima Opa Opa, tô com medo do rush, galera Opa, olha aí que lindo Que maneiro, galera Olha só Meu Deus Que da hora esse lugar Nossa, a gente precisa daquela tesoura pra cortar aqui Será que vai ter aqui? Deixa eu ver Nossa, maluco Que sorte Tomara que tenha alguma coisa boa Boa Nossa, eu quero uma outra coisa bem melhor Deixa eu ver O que é isso? O que é isso? Nossa, meu Nossa, que da hora Dá pra gente poder ver lá longe com esse laser Da hora, galera Esse lugar é muito bonito, ó Realmente a gente já tá quase no subsolo Vamos tentar então escapar daqui logo o mais rápido possível, né O que é isso? Ali em cima Pensa que eu não tô te vendo, né Toma Vai Pega fogo Bora lá, galera A música desse jogo tá muito maneira Ai Que susto Como a música desse jogo tá muito maneira, galera Simplesmente Eu resolvi deixar o som do jogo um pouco mais alto do que o normal Mas bora Vamos por essa caverna Vamos de boaça Porque a gente ainda tá na porta de número 106, galera Opa, escutei o psil Bora, bora voltar Tô com um pouco de medo, tá Por isso que Opa, já escutei o barulho Significa que tem maluco aqui, ó Pra pular na gente Cadê? Que eu não tô vendo Eu escutei um barulho É porque tem aquele maluco lá Pra pular na nossa cabeça, né Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Maneira Ai, tá aqui, galera Mas é um pouco difícil Ele vai pular na gente de qualquer jeito Porque a gente colocou a lâmpada, né Ali Mas de boa Ele não pulou ainda Tá querendo pular Mas não vai conseguir Olha, galera Que da hora A gente agora pode descer escadas Isso a gente já tinha visto, né No trailer A gente poderia descer escadas E realmente tá aí Aconteceu 108 já, galera E eu ainda tô com a tesourinha aqui, ó Bora Já tô com a lanterna aqui De novo Sobe dessa escada Tá virando bagunça já, né, meu Sobe dessa escada Sobe dessa escada Tá virando um pouco de bagunça, né O L-Splash Mas bora Bora Que eu tô um pouco Eu tô muito animado Pra falar a verdade Ô, 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 ô 109 Liga essa lâmpada Porque se tiver algum maluco Daqueles pra pular Na nossa cabeça A gente vai conseguir escapar E galera Tô com um pouco de medo, tá É pra falar a verdade Eu tô falando 110, tá O que é isso, maluco? Figurinalço Toma na tua cabeça, meu Figurinalço Vamos escapar daqui logo Meu Deus Como é que sai daqui, maluco? Pagar isso aqui Boa Não Opa, o que é isso? O que é isso? Ai, o negócio de guardar pilha Que da hora, galera Que da hora, que da hora Então eu posso guardar as pilhas Que eu vou encontrar no caminho Não necessariamente Eu preciso colocar Mas eu vou colocar um pouco mais de pilha Deixa eu jogar aqui no chão, tá Vou colocar um pouco mais de pilha aqui Sai daqui, maluco Eita, galera Se o Figurin tá aí embaixo Com certeza a gente vai ter que enfrentá-lo Então se prepara, meu Se prepara 111 Então vou Aaaaaah Me solta Meu Deus Que susto Que barulho é esse, galera? Que barulho é esse? Eu tô com medo do Rush Cadê o Rush Que não apareceu ainda, galera? Meu Deus Cadê o Rush? 112 Ah, pera Calma Calma, que é isso? Mosquitos Sai, sai, sai Ah Meu Deus Me deu uma cabeçada O mosquito, meu Que é isso no chão? Calma Eu tô preparado 113 e 114 Vamos pra 114 Maluco 114 114 Cadê a porta? 114 Tá aqui 114, tá? Deixa eu jogar ali no meio Sai, mosquitos! 115 115 114 114 114 Por favor Cheio de mosquito Maluco 116 115 Aqui Meu Deus Eu tenho que encontrar uma porta Porque se vem o O figure Figure não, né, meu? O Rush Eu vou ter que me esconder Beleza, ó Tem um ali Mas tem muito mosquito Pera Calma 115 115 115, né, beleza Galera, ali, ó 116 Meu Deus Esse barulho que esse mosquito faz É muito ensurdecedor 116 Uh-oh Ai, não, meu! O monstro cara de sacola! Que chato Corre! Volta, 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 volta Nada de correr, nada de correr Volta, agora corre, corre, corre O monstro cara de sacola Eu adonei Da Aqui, justamente E agora? Pra onde é que a gente vai? Volta, volta Nada de ir pra frente O monstro cara de sacola Quase que me pega, maluco Ai, 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 ai Pra onde é que eu tenho que ir? Vai, vai, vai Ai, 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 ai Volta, volta, volta Ai, eu preguei Eu fiquei pregado na parede Vai, vai pra frente 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 Volta pra trás Nada disso Vai, vai, volta pra trás Igual o Michael Jackson Agora vai pra frente 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 Ai, 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 volta Volta Volta, maluco Ai, nossa, meu Quase que ele Dava uma porrada Na minha cabeça Quase, quase, quase Vai, boa Ufa, maluco Pera Eu escutei o som do psiu Oi Calma Calma, calma, calma Não vamos criar Nenhum tipo de pânicos Tem alguém correndo aqui, tá Eu tô escutando barulhos De alguém correndo Eu tô tentando ver se tem alguma coisa boa aqui pra gente Tá, galera Eu tenho muita pilha Então não se preocupa Eu posso ficar aqui com a A minha lanterninha 118 Então é 119 agora Ai, o olho logo aqui, maluco É, vai embora Vocês viram, meu? Agora eu me perdi Eu não sei qual é o número agora 119 Então agora é 120 O que é isso? O que é isso? 120 agora, meu Vai, vamos embora Vamos embora 121, né Opa 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 Você não me pega Você não me pega, maluco Uh-oh Galera, se eu precisar entrar nesse armário agora Agora eu tô um pouco perdido, né Eu vou abrir essa porta Se porventura eu escutar o sonho do Rush Eu volto Uh-oh O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? Que negócio é esse? Por favor, não O figurino me pega Vai, tibora Vai, 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 vai Vai, vai O que é isso, maluco? O que é isso, maluco? Justamente o figurino É o seu ali de bobeira Opa Passa, passa lá Passa direto Passa direto Eu não quero conversar com você Vai, vai Ufa Tu tá maluco, meu Tu tá maluco Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Boa 123 Uh-oh 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 Vai, tibora Não, não é aqui 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 Boa Meu Deus, galera Eu errei a porta ainda Deve ser essa aqui 122 É essa mesmo Ufa Ufa Pera, pera Deixa eu me recuperar Eu tenho um negócio aqui Boa Tá Boa Agora eu posso correr Eu acho que eu tô longe Não, não vou deixar isso não E agora, galera O que é que eu deixo? Eu acho que é bom Eu deixar isso aqui Gastar logo tudo Tá Deixa eu jogar isso aqui Tá bom Pronto Eu não posso deixar sinalizador Galera Sinalizador é tipo Muito importante aqui Justamente por causa Desses negócios Que pula na nossa cabeça Cadê? Eu tô te ouvindo, maluco 120 Eita Eu já me perdi, tá? Se eu falar que é mentira Que eu não me perdi Se eu falar que é mentira Me perdi total, galera Mas eu tô escutando um barulho pra cá Oh, oh O que barulho é esse? Rush? Rush? Ah! O Rush! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai, sai Meu Deus, galera Eu não sei mais nem O que é que eu tô fazendo 126 agora 126 agora, tá? Agora 126 Agora 127 Galera Que doideira, meu 127 Decora Não perde, não perde Decora Decora 127 Decora Figuridoneida, meu 127 127 Decora Não perde Não perde isso da sua cabeça 127 Cadê você? Porta 127 Que barulho é esse? Ai, de novo Mosquito, meu Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui Eu vou ficar em pé, né? Porque o figuro saiu correndo Eu escutei um barulho dele correndo Então provavelmente ele saiu correndo pra algum outro lugar Então Vamos com certeza enfrentá-lo de novo Provavelmente, né? O que é isso? O que é isso? Eu tô usando esse laser aqui, meu Que, tipo Ele meio que sinaliza pra onde a gente tem que ir Lá longe, ó O que é isso? É muito bom esse laser Agora, pra falar a verdade Eu tô meio perdido agora Eu não sei mais pra onde é que eu vou Opa 127 Eu acho que é aí 127, né? É aqui mesmo Meu Deus Que susto, cara Ah não, gente Agora isso foi um absurdo, tá? Que susto, meu Pera lá Deixa eu me preparar logo, né? Vou ver se tem algum bandeja aqui Pra eu poder me curar Porque com certeza a gente vai conseguir A gente vai Enfrentar algum monstro, né, meu? Com certeza Aí, band-aid Boa Band-aid? Não, pilha Mas tá bom Pilha já ajuda Deixa eu Carregar um pouco aqui A minha lanterna Boa 128 ou 129 agora, tá, galera? Calma 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 129, tá, galera? Aqui, ó 128 ou 129 Não vamos se perder Tu não me pega não, maluco 130 agora, hein? Corre, corre Que ele vai querer Ela transportar 130, hein, agora? Pera 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 Que eu vou agachado Opa, piscou Eu vim piscando Eu vim piscando Vamos esperar Pra ver se é o rush Eu vim piscando Eu vim piscando Piscandinho 131 Bandeidinho Boa Ai, meu Deus Piscinão Sai daqui, ridículo Já tô aqui Apavorado Bora 132 agora 132 agora Uh-oh Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ficar aqui Do lado do seu cocô Por favor Não me pega Eu tô do lado Do seu cocô E agora? O que é que é pra fazer? Ah, já sei Eu tenho que procurar Aquele negócio lá, né Aquelas lâmpadazinhas Eu quero ficar aqui Eu quero ficar aqui Tô escondido aqui Na praidinha Deixa ele mais pra longe, né Pronto Tô escondido na praidinha Tô escondido na praidinha Por favor Nossa, galera Até abriu O negócio ali Vai atrair ele pra cá Eu escutei o barulho Vocês viram? Mas é de sinalizador Ó, beleza Deixa eu montar uma estratégia Eu sei que tem mais armários pra lá Mas ele tem que tá muito pra longe Então eu vou tentar jogar um sinalizador ali Deixa só ele ir embora Vou tentar jogar um sinalizador Meu Deus Olha isso, meu Parece o meu melhor amigo O monstro cara de mortadeira Ó, ele foi lá embaixo Então se ele tá protegendo Ó, tô tentando decorar os caminhos que ele vai Porque era isso que a gente fazia lá na biblioteca Então já joga um sinalizador ali, ó Boa Não tem nada aqui, galera Meu Deus Volta Volta Que a gente tem muito tempo Não se apavora Ih, cheguei a andar Tá, bora Bora Vamos ter que sair daqui A gente não pode ficar aqui pro resto da vida, né Ó, o Luiz Guia tá dizendo que tem alguma coisa aqui, ó Volta Volta Tô protegido Maluco, ele vai ficar indo pra 20 pra trás? Quanto tempo? Que coisa ridícula, meu E o pior é que eu não posso nem segui-lo Ou dá pra seguir, ó O Luiz Guia tá ajudando Tá dizendo que tem aqui, ó Mas ele tá muito Meu Deus, cara Tudo tá atrapalhando agora Ele tá bugado, eu acho Ele não tá fazendo a rota normal Deixa eu ver Boa Vou olhar aqui, ó Corre, 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 corre Ele veio muito perto, tá, galera Tá, ó Pelo que eu percebi, ele mal vai naquela porta, galera Então eu vou andar mais pra perto dessa portinha aqui, ó Ele mal anda aqui Tá Vamos pra cá Opa, tem uma passagem aqui Tô livraço Tô livraço Meu Deus, galera Meu Deus Como é que a gente vai sobreviver? Deixa eu colocar um logo aqui Deixa ele pra lá, boa Vamos, deixa ele caminhar de boaço Vamos conseguir achar outra, tá Eu tô apavorado Eu mal falo, galera Porque eu tô muito apavorado, tá Mas beleza, ó De boa De boa Vai pra lá Que ridículo Cara de mortadela, seu feio Tá parecendo a piscineza Vai pra lá, maluco Tá bom, me deixa em paz Eu tô muito bom, viu, galera Eu tô muito aqui parado Quer dizer, equipado Bora Aperta logo esse botão E ativa logo isso aqui que eu quero ir embora Vai, vai, vai 133 agora 133 133 Só vamos 133 Calma, 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 calma Tem um piscinho 133 Boa 134 Então é 133 133 Tá aqui Meu Deus Meu Deus Vai, 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 vai Cento e... O que é isso, meu? Quando tem esse negócio aí É porque vai ver o... É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Quando tem isso Vem um monstro Do bafo PODE Que é isso, galera Bora, bora 134 Então é 135 Cadê os malucos Que pulam na cabeça 135, meu Vai, vai, vai A gente tá indo super bem, tá A gente tá indo super bem 136 agora E o monstro do bafo PODE Aparece poucas vezes, né, galera Duas vezes até agora Então Tá muito de boa Pera, deixa eu jogar uns Negócios aqui no chão Eita Tá acabando as nossas pilhas, tá Mas de boa Acho que dá pra gente viver de boa Até chegar pelo menos Perto do final Que deve ser na porta De número 200 Opa Peguei mais pilhas Vamos abrindo aqui Galera Tô indo super bem Comenta aí Comenta se vocês acham Que eu tô jogando bem Opa 136 Então é 137 De novo Tu, meu 137, galera Nossa Eu vou ter que nadar Que é isso Que é isso 137 Eu tenho que ir na 137 Que é isso Que é isso Eu vou falecer Que é isso Maluco Ah, não Um labirinto Debaixo d'água Meu Ah, não Pessoal Isso é um absurdo Meu Eu nunca vi isso Na minha vida E agora Eu vou ter que gastar Uma vida Por uma coisa Que Que não era Pra acontecer Meu Eu acho Que eu deveria Ter esperado Um pouco Pra tipo Vai que o Luiz Guia Nos ajudava Mais de boa Vai, vamos reviver Absurdo Galera E agora Pelo menos Eita Meus itens Olha Que bonitinho Agora tem um coraçãozinho E agora 136 Não acredito Além de eu ter perdido Meus itens Eu vou ter que Meu Deus Eu vou ter que Eu vou me afogar de novo Pera 136 Então bora 136 137 Ai Dava pra ficar assim Galera Meu Deus Que burro Então eu vou lá de novo Vou procurar meus itens Tá maluco Eu não vou perder meus itens Não Aqui ó Aqui ó Peguei meus itens Calma, calma Ufa 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 Vai Respira Respira fundo Respira 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 Meu Deus Pera Deixa eu ver se eu consigo voltar Galera Boa Volta Respira É porque tem que olhar pra cima Meu Esse é o segredo Agora a gente vai pra onde? A gente vai pra Deixa eu ver Pra cá Vai 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 Eu sou nadador Meu Boa Maluco Boa Conseguimos tudo Eita Sai daqui 138 Sai daqui Sai daqui Sai daqui 139 Agora Ah de novo ele O rush Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Nossa Vem logo meu Valei Boa Boa Nossa galera Que chato hein Opa Escutou o barulhinho Vamos tentar achar Alguma coisa boa né Pra não gastar isso aqui Calma Calma Tá Boa Pra não gastar né Vamos usar os sinalizadores Que é isso Ah 140 Vamos pro 141 agora Que é isso Maluco Que é isso Maluco Não vai me dizer Que esse daqui É o sick Que maluco E o pior de tudo Que eu não posso mais nem falecer Meu Porque eu não sei como é que vai ser essa corrida do sick O pior de tudo é isso Que eu não sei nem como é que vai ser Mas bora galera Deixa like e torçam por mim Porque agora vai ser Corrida do sick Quer ver O que é aquilo ali em cima Uma frecha né galera Olha só Meu Que jogo hein Que jogo maneiro Eu vou ligar a lanterna Quer dizer Eu acho que eu não vou ligar a lanterna não né Bora Bora Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus galera Olha O sick O homem petróleo Simplesmente caído Que nem cocô Meu Deus É justamente um petróleo mesmo Vamos Corre meu Não para Pula Tá bom Ai meu Deus 142 Opa Boa Luiz Guia Me ajuda Me ajuda Luiz Guia Ah Opa Nossa galera Se agachar Ainda tem isso Esquerda Oita quase que a pedra cai na minha cabeça Pula Boa 143 Esquerda Boa Pula de novo Ah Boa Nossa galera Parece que eu tô lá Parece que eu tô vivenciando tudo isso E agora Ah Errei 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 Galera Ai meu Ah não Gente Agora eu não consigo mais Não perca tempo Otimize seu caminho o máximo que puder Como meu Eu não entendi foi nada Eu não entendi a luz guia Mais uma vez Voltei aqui pra parte do Seek né galera E bora ver se dessa vez eu não Marco bobeira né galera Por favor Porque demora tá Esse jogo além de ser difícil Tá demorado O primeiro Doors não era tão demorado assim Mas esse daqui tá absurdamente Além de difícil Tá demorado Mas Eu quero passar pelo menos do Seek Então vamos Agora em concentração Concentração Já sei que tem que pular Pula Beleza Ó Luz guia tá apontando pra cá Então vamos Pula A gente tem que ter Bastante atenção Na luz guia Ela tá apontando pra que lado Pra aqui Pra aqui Pra aqui Só vamos Pula 143 Agora tá apontando pra esse lado Quebrou E agora Ela tá apontando pra que lado Pro meio Pro meio Pra cá né Boa 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 A gente tá indo bem 144 144 Pra cá Pra esse ladinho Pula de novo Aí eu acho que eu tô indo bem Galera Eu acho que eu vou Eu tô até me arrupeando Agora Eu tô até me arrupeando Porque eu tô nervoso 145 Agora é a hora Nossa Esse aqui tá muito grande Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus O que é isso Se é agachar Levanta Tá Pra cá Boa 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 Agora pra onde Pra onde Pra onde Pra onde Agora a gente vai Pra onde galera Ai Nossa, maluco Tu viu a pancada que eu levei na cabeça Que eu fiquei tão tonto Que eu não sei nem como foi, meu Ah, mas pelo menos, galera Eu cheguei aqui sem falecer nenhuma vez Então Tu tá maluco, que doideira, galera Agora eu não posso mais falecer de jeito nenhum Bora ver até onde a gente consegue chegar, né Mas, ah O lado ruim é que meus itens ficam tudo lá Meu Deus Ah, tá, ó, por favor, aguarde até tudo estar seguro Nossa, tu quer até com medo? Eu ia falar, nossa, era Splash Para Agora eu tô sem nada, mas pelo menos a gente conseguiu Passar do SIC, meu O que é isso? Ah, tá, aqui é o final Entendi Entendi, entendi, o que é isso, maio? O que é isso? Sim, e aí? O que barulho é esse, meu? Que barulho é esse? Que barulho é esse? O que é isso? Não, meu Bugou 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 Olha isso, olha isso Tá bugado Meu jogo tá bugado Meu jogo tá Tá bugado E agora eu não sei pra onde eu vou Nossa, galera Quando eu penso que eu consegui Aparece esse bug Aparece justamente na porta de número 150 Mas é isso, né, galera? Eu vou colocar em duas partes No próximo vídeo Nós vamos continuar da parte do SIC, né? Eu vou continuar daqui Eu vou chegar até aqui de novo E aí Nós vamos De novo Aqui na parte da corrida do SIC Pra gente poder chegar até o vilão final, né, meu? E finalizar Então esse vídeo vai ser em duas partes Vamos parar aqui por enquanto, né? Então já deixa aí o seu puxol like Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa naquele sininho, sabe? E galera, eu vou lançar um desafio pra esse vídeo Os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Nova atualização de Doors Vai ganhar um super salve no próximo vídeo Então é isso, né, galera? Fiquei preso aqui mesmo Mas é como eu sempre digo Pisa na barata Pisa Meu Deus Eu tô rindo pra não chorar Mas tchau Até o próximo vídeo